Ainda bem que eu te encontrei Há muito que eu te quis dizer Que esse mambo é meu Esse homem é meu Tu és boba em pensar Que contigo ele vai ficar Estás aqui a enganar Só vais te magoar Chema Estás a falar assim com quem? Pergunta nesse weekend o que lhe faz bem E quando tanto ligas porque não atende Se achas que ele é teu Se esse homem é todo teu O que não te deu anel Ele é todo meu Se achas que ele é teu O que não te deu anel Ela é todo meu Esse homem é meu Ninguém vai tirar de mim Esse homem é meu Ninguém vai tirar de mim Esse homem é meu Ninguém vai tirar de mim Não te admito e hoje chega Miúda vai para longe com a tua inveja Tudo o que ele quer Tudo o que ele quer Ele é todo meu Ele é todo meu Esse homem é meu Esse homem é meu Ele é meu Ele é meu Ele é todo meu, todo meu, todo meu Não, não, não Esse homem é meu, ele é meu, ele é meu Ele é meu, sou todo meu Esse homem é meu, ele é meu, ele é meu Ele é meu, é meu Sou todo meu, não é teu Ele é meu Ele é meu Ele é meu Não é meu Não é teu É meu Ele é meu Ele é meu Vou te tirar peruca Experimenta Ele é meu Ele é meu Ele é todo meu E não é teu Ele é meu E não é teu É só meu Ele é meu Ele é meu Ele é meu É só meu É 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 meu